Olá, população calçadense. Hoje nós estamos aqui no local que amanhã o governador do Estado, Renato Casagrande, vem junto com o nosso empresário Renê, proprietário da Policréis, para autorizar o convênio da Secretaria de Desenvolvimento do Estado de incentivo às empresas para se instalar no Espírito Santo e o nosso sonho amanhã concretiza com a presença do governador anunciando aqui nesse local a primeira indústria de São José do Calçado, o tão sonhado emprego que a Prefeitura de Calçado não para as ações para viabilizar o sonho do nosso povo. É isso que nós precisamos, é você amanhã vir assistir a presença das nossas autoridades no município e ter a certeza que dentro de em breve vai estar nesse local a nossa sonhada indústria Policréis. Obrigado e não falte amanhã, sexta-feira, 2h30, dia 16 de julho. Vem assistir a grande festa e o grande momento esperado do nosso famoso emprego.